Olá a todos e todas, nós continuando agora com o nosso tema da Era Clássica, nós vamos falar um pouquinho sobre o padre Antônio Vieira, os sermões. Padre Antônio Vieira, padre português do período barroco, que vai então, por ser religioso, por ser um padre, fazer vários sermões. Nesse momento, nós da literatura portuguesa dividimos um pouco do padre Vieira com a brasileira, porque nesse momento o padre Vieira também vem para o Brasil e acaba pregando aqui no Brasil e supostamente volta para Portugal, prega em Portugal, não sabendo exatamente se ele vai escrever os sermões em Portugal ou se ele também escreve aqui no Brasil, mas o fato é que ele está atuante nos dois países, Brasil ainda como colônia, obviamente. Então nós temos um sermão muito interessante, que é o Sermão da Sextagésima. Esse Sermão da Sextagésima, ele vai começar com a palavra bíblica de Lucas 8, que é a semente é a palavra de Deus. Então veja, esse sermão, ele ficou tão especial para a literatura portuguesa que ele acaba sendo considerado o método português de pregar. Então vejam que interessante, ele diz o seguinte, e que se esse tão ilustre público, tão numeroso, quando ele está pregando, ele diz, saísse tão desenganado da pregação como vê enganado com o pregador. E aí ele usa a palavra de que e saiu a semear. E aí ele vai falando de que o semeador saiu para semear. Então ele coloca, olha, já que a semente é a palavra de Deus e esse semeador semeou, então ele começa a pensar e a escrever e a tratar desse assunto como se por acaso a palavra de Deus é tão perfeita, como é que ela não traz tantos resultados, não traz frutos. Então ele vai jogando essas ideias e mostrando de quem seria a culpa dessa semente supostamente não frutificar. E aí ele diz, ela é jogada nos mais variados solos. É jogada à beira da estrada, é jogada entre as pedras, é jogada no solo fértil, mas em todas elas nascem. Então, sendo que ela vai nascer, a palavra, a semente, ela não tem o pecado, ela não tem o problema. Então esse problema, ele vai dizer que está em outras situações. E ele vai jogando com essa questão do semear e saiu para semear e ele vai desenvolvendo esse tema a partir do versículo bíblico. Quando ele faz isso, nós percebemos, obviamente, que por ser um sermão, ele precisa estar sempre renovando a nossa mente em relação ao versículo. Mas ele faz também uma outra coisa muito interessante, que é uma das características do período que ele está vivendo, que é o barroco. Então nós temos várias características do texto barroco, mas também duas muito interessantes que são o conceptismo e o cultismo. Então ele acaba criticando o cultismo, que como o nome já diz, é aquele excesso de rebuscamento que o barroco traz. E isso também vai para o texto literário. E em relação ao conceptismo, é o que o padre Vieira faz. Ele lança um conceito e ele vai desdobrando esse conceito a partir da proposição inicial. E é isso que ele acaba fazendo no sermão. Então nós temos o sermão da 60ª, que vai fazer esse desenvolver conceitual e sem que nós esqueçamos que o sermão é para tocar essa pessoa que está escutando o sermão e que ela desista da sua vida pecadora e se converta, mude o seu jeito de ser. E o outro sermão, que é um sermão também muito interessante, é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. E eu aconselho que vocês leiam o sermão na sua íntegra, porque além de trabalhar sobre a vida de um santo, que é de Santo Antônio, ele vai dizer que as pessoas deveriam, ao invés de pregar sobre a vida dos santos, fazer o que eles fazem, ou seja, se inspirar nas suas atitudes. E aí ele diz o seguinte, eu vou fazer como Santo Antônio, que em Arimino, quando foi pregar para esse público, eles não deram muita bola para o que o Santo Antônio estava dizendo, e ele então resolveu dar as costas para a plateia e pregar aos peixes. Por isso é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Só que aqui no Brasil, o Padre Antônio Vieira vai fazer o quê? Ele vai usar os peixes da nossa costa e vai então fazer essa pregação para os peixes. O que nós vemos ao longo do sermão, ao longo do texto, é que ele está aproveitando, dizendo que está falando com os peixes, está dando aí um recadinho para as pessoas. Então ele diz alguma coisa e ele diz, olha, mas não era para vocês isso que eu estou dizendo. Vocês desculpem, eu estou pregando para os peixes. Obviamente, em outras palavras, mas é isso que ele está querendo dizer. E com isso, ele vai meio que provocando as pessoas aqui no Brasil, ao ponto até de ter que sair escondido e ir para Portugal, porque ele irrita muito os colonos do Maranhão. Então, agradeço a atenção de vocês e até o próximo momento com a nossa literatura portuguesa. E aí